Atos 4,29 Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem, ok irmãos? Olha aqui para o pastor, eles estavam presos, a acusação era de alvoraçar, quer dizer, de causar bagunça na cidade Porque eles curaram no sábado e os religiosos da época, os fariseus da época, eles começaram a discutir que eles estavam errados Porque eles haviam curado um homem de 40 anos paralítico no dia de sábado E aquilo criou um alvoroço, criou uma confusão, criou uma pequena bagunça na cidade As autoridades então pegaram Pedro e João e o levaram para a prisão Agora Pedro, Paulo não, Pedro, Pedro e João, eles começam a orar a Deus Eles não pediram Deus, eu quero vingança, porque tem gente que é assim Quando é injustiçado, pedem vinganças Não, pastor, eu quero que o fulano pague, eu quero que o fulano veja Mateus 5, 44, nos ensina você a amar aquele que te quer mal Mas tem gente que quando aquele que lhe quis o mal, ou que lhe deseja o mal se dá mal A pessoa ela fica feliz, bem feito Quem mandou fazer aquilo para mim? Eles não pediram a maldade, o mal Eles não desejaram justiça Eles não pediram para sair daquela prisão Eles fizeram uma oração E na oração eles pediram uma única coisa O que foi que eles pediram? Ousadia, muito bem Só isso O que foi que eles pediram? Repita comigo Ou Só isso Eles não pediram vingança Não pediram liberdade Não pediram justiça Não pediram outra pensão Eles só pediram uma coisa Ousadia Isso é uma lição para nós Quando você se deparar por uma situação de injustiça Peça para Deus Ousadia Quando você se deparar por uma situação de perda De aperdo, de fracasso, de dificuldade Peça para Deus Ousadia A ousadia foi a oração que eles fizeram E Deus o concedeu Vamos ler aqui na sequência Que Deus deu Então eles não pediram outras coisas Eles só pediram Deus Dá-nos ousadia Versículo seguinte O 30 Diz assim o versículo 30 Enquanto estendes a mão para curar E para que se façam sinais e prodígios Pelo nome do teu santo filho Jesus 31 E tendo eles orado Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia A palavra de Deus Eles só pediram ousadia E diz a Bíblia agora Que por causa da ousadia Deus ele fez milagres extraordinários Eles só pediram ousadia Mas por causa da ousadia Eles saíram daquela prisão Porque diz a Bíblia Que as autoridades chegaram e disseram Ei vem cá vocês dois Pedro e João Nós vamos te libertar Mas tem um detalhe Vocês vão saírem daqui Não vão falar desse nome de Jesus Para ninguém Mas eles tinham pedido o que? Ou Eles agora olham para as autoridades E disseram Decidam vocês Quem vocês acham que eu devo obedecer? Os homens Ou a Deus? Eles ficaram sem resposta Mas o Pedro por ter ousadia O João por ter ousadia Eles entenderam que não importava Qual fosse a afronta A perseguição A ameaça que eles enfrentassem Se ele tem ousadia Ele então teria coragem Ele teria condições De enfrentar as ameaças De passar por cima das dificuldades E vencer Quando você entende Que Deus está com você Quando você sabe Que o que é mais forte Está com você Você tem ousadia Para enfrentar os desafios Tem gente que gostaria De viver uma vida Sem luta Sem desafio Mas entenda As lutas elas te promovem Os desafios elas te promovem Todas as lutas O que seria do borracheiro Se nenhum pneu estourasse mais? O que seria do padeiro Se ninguém mais comesse pão? O que seria das costureiras Se inventasse uma roupa Que nunca mais rasgasse? Então os problemas É o que promove as pessoas Os problemas São aquilo que traz A promoção para alguém Se você tiver ousadia Quando o problema surgir Na sua vida Você vai ter coragem Condições Capacidade De sobressair Mas você precisa ter ousadia E a ousadia É a característica De quem sabe Com quem está andando Se você sabe Com quem você anda Você então terá Força, coragem E ousadia Para enfrentar O que for necessário Você terá coragem Força, ousadia Para passar por cima Do que tiver que passar Porque você sabe Com quem você anda Então eles disseram Olha, cale-se Não fale mais O nome de Jesus Porque nós não queremos E etc E eles disseram Vamos continuar Porque eles pediram ousadia Peça para Deus ousadia Aquela ousadia Para você enfrentar Os desafios Que estão no seu caminho Aquela ousadia Para poder olhar Para os seus problemas Bater no seu peito E falar Eu vou vencer isso Em nome de Jesus Aquela ousadia Para poder olhar Para um parente Que alguém disse Está perdido E você vai dizer Eu não desisto Fulano de tal Porque ele é uma bênção De Deus E vai se converter Em nome de Cristo Você precisa Dessa ousadia Porque quando você Não Enquanto você Não entender Quem está contigo Quem anda do seu lado Você vai desistir de tudo Você vai desistir da vida E quando nós tivermos A ousadia Nós vamos fazer a diferença Por onde nós passamos Amém pessoal Amém pessoal Amém pessoal Amém pessoal Amém 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 Amém